Essa eleição agora será emblemática, senhoras e senhores. Por quê? Porque agora a cláusula de barreira vigorou pela primeira vez na eleição de 2018. O partido, para sobreviver, tinha que atingir ou nove deputados em nove estados diferentes, um terço das representações da federação, já que o Distrito Federal é considerado um estado também, ou 1,5% dos votos nesses nove estados também. O partido que eu pertencia, o PRTB, não atingiu isso. Ele existe ainda, mas está no limbo. O que significa o limbo? Ele não tem acesso a fundo partidário, tem a fundo eleitoral, mas é bem pequenininho e não tem o tempo de TV. Então, agora, nós vamos para uma outra eleição onde a cláusula de barreira subiu. Então, o sarrafo agora está mais para cima. É 2% em nove estados ou 12 deputados. Então, a tendência é que mais partidos agora deixem de existir. Uau!